Hum, em 2006, o Brasil se encantou com Gabriel Kaufmann em Páginas da Vida. Ele deu vida ao Francisco, o irmão da Clara. Pois é, mas cadê você, Gabriel? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Cadê você? Oi gente, esse carioca que nasceu em 2001 conquistou o Brasil em 2006, aos 5 anos. O Gabriel Kaufmann. Você viu? Pois é, ele e a Clara conquistaram o Brasil. Confere aí. Você, você viu a mamãe assim direitinho, como você vê na foto? Vi igualzinha. Eu chutei a bola e ela caiu no mato. Eu fiquei olhando pro lado e pro outro, lado e pro outro, aí minha mãe apareceu e a bola tava com ela. Interessante, filho. E aí? E aí, ela me deu a bola. Ela falou com você? Falou. Falou pra mim que eu não preciso ter medo de nada. E ela vai dar jeito perto de mim. Pois é, Gabriel conquistou o Brasil aos 5 anos de idade, vivendo o Francisco em páginas da vida do Manuel Carlos em 2006, com grandes atores, Regina Duarte, Lília Cabral, Marcos Caruso. Mas a história do rapaz não parou por aí. Ele foi crescendo e fez outras histórias na Globo. Desejo proibido, casos e acasos, dicas de um sedutor. O especial da Xuxa em Malhação brilhou ao lado de Livre Aragão, a filha do Didi. Ele deu vida ao Arthur Campello, de 2015 a 2017. E depois de Amor de Mãe, 2019, sumiu. Pois é, esse rapaz cresceu e reapareceu agora com 20 anos no Instagram e bombou, tem bombado, conseguiu quase 200 mil seguidores depois que se uniu à rede social e as fãs adoraram. E aí, será que o Gabriel Kaufmann volta às telinhas? A gente fica torcendo. E aí, gostou desse Cadê Você? Quem você quer que a gente encontre pra você no bloco social? Tchau, tchau.